Depois a gente vai ter o concurso cosplay E depois pra encerrar o evento Mais um bloco de K-Pop, tá? Então, vem todo mundo, vem todo mundo Vamos, galera! Eu quero que vocês gritem bem forte Pra chamar todo mundo. Quem gosta de K-Pop? Tem que vir todo mundo pro centro do palco, hein? Tem que vir todo mundo aqui pra perto do palco Eu quero mais um grito. Quem gosta de K-Pop? Quem tá feliz não gritou? Vou chamar Tem que se passar um pouquinho já aqui Tá, só eu não sugo no palco, tá, pessoal? Só sugo no palco pra não atrapalhar aqui, pessoal Vou chamar então a Jaque Jaque, vem cá, vem! Vem, Jaque, vem! Jaque vai coordenar aqui com vocês, então, as nossas apresentações E vocês tem que aplaudir muito E gritar muito pro pessoal que vai dançar aqui Combinado, gente? Combinado, gente? Então, tá, Jaque, manda ver Boa tarde, pessoal! Não tô ouvindo? Não tô ouvindo? Olha só! Nós vamos dar início ao nosso primeiro bloco de apresentações Com o solo Da Tuca Que já pode subir ao palco E se posicionar bem linda Arrasou! Linda! 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 Música 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 Maravilhosa! Rainha da minha vida! Gente, esse foi o primeiro solo da vida